Simba! Por tudo meu carinho me entreguei Você não deu valor Insisto, meu amor Eu preciso Me esquecer Seu amor foi tão ruim Me deixa tão triste assim E hoje me faz sofrer Eu preciso Me esquecer Seu amor foi tão ruim Me deixa tão triste assim E hoje me faz sofrer Alô, Rosário S. Parabéns pelo aniversário da nossa linda cidade Um abraço do carinho As flores que mandei pra ela Ela jogou fora As cartas que mandei pra ela Ela não respondeu A mensagem que mandei pra ela Ela apagou Por telefone Ela não me atende Porque sabe que sou eu Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Bombarda esquina Vou afogar A minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Vai acalmar Meu coração Urbanização Urbanização As flores As flores que mandei pra ela As flores que mandei pra ela Ela jogou fora As flores que mandei pra ela 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 Ela apagou Por telefone Ela não me atende Porque sabe que sou eu No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração No bar da esquina vou afogar a minha dor Vou beber pinga pra acalmar meu coração Urbanização, na frequência pra você Beleza moçada, mais uma vez a honra agradecendo a todos Agradecer ao prefeito Alex, parabéns pro seu trabalho prefeito Você e sua equipe de trabalho, todos os funcionários Também agradecer a todos os secretários Que estão empenhados por fazer essa festa Nossa querida Rosário West